Vamos, por aqui. Vem, por aqui. Aqui, por favor. Onde é que a gente pode acomodar ela? Vamos por aqui. Deixa eu tomar uma gatinha. Espera, espera, espera. É estranho ver vocês duas juntinhas, o que é isso? Virar amiguinhas agora ou qual a cidade que tá rolando, hein? Não, não, não. Só tô aqui pela síndia. Essa cobra aí, só espero que perca toda a pele que não se relota. Olha só, Renan, eu tenho absolutamente nada contra você. Foi o Tobias que me obrigou a fazer isso. Ah, eu aposto que faturou uma grana muito alta, né, Yona? Você não devia ter exposto a Dona Tela daquela forma? Deixa ela, deixa ela. Cadê ela? Olha só, Dona Tela. Pode ir, pode ir. Vamos embora. Me acompanhe por aqui. Amor sem igual. Este programa tem o patrocínio de... CV Móvel. Estamos ligados.